Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. Neymar, craque da seleção brasileira e Paris Saint-Germain, voltou a virar assunto por questões extracampo. Mesmo fazendo ótima temporada, já com 15 gols e 12 assistências, o atacante de 30 anos não abandonou as polêmicas. Há menos de um mês da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a estrela do time tem atitudes que reforçam a antipatia de parte da torcida contra si. Destaque do PSG neste início de temporada, Neymar deu esboços de que cairia nas graças dos brasileiros após a data FIFA de setembro, em que a seleção voltou em espécie de lua de mel com os torcedores. Referência técnica de um time que chega ao Mundial como favorito, o camisa 10 recebeu elogios dentro e fora do país. Entretanto, dois dias depois da goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia, o último amistoso antes da Copa, Neymar voltou às manchetes por assuntos além da bola. Em vídeo publicado em seu TikTok, o jogador declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, PL. Neymar prosseguiu e subiu o tom da campanha, especialmente após o primeiro turno das eleições, realizado dia 2 de outubro. Ativo em stories do Instagram e no Twitter, o jogador chegou a ter postagens com o aviso de informações falsas. Ele também participou de uma live de Bolsonaro e chegou a dizer que dedicaria ao político o primeiro gol que fizesse na Copa do Mundo. Após a vitória de Lula nas urnas, o nome do atleta voltou aos assuntos mais comentados do Twitter. Uma das publicações sobre o crack foi de Nat Finanças, empresária e influencer sobre educação financeira, com foco em pessoas de baixa renda. Apoiadora do candidato petista no processo eleitoral, ela brincou que Neymar teria pedido ajuda a ela para declarar o imposto de renda. O atacante, quase 24 horas depois, respondeu. Como tem gente que gosta de aparecer? NAC treplicou, não aguenta uma piadinha e ainda vai jogar na Copa. Nas redes, internautas também questionaram o controle emocional do jogador por cair na provocação. O jogador do PSG então continuou e ironizou as críticas da sua força psicológica, o que também causou comentários contrários. Com ironia, ele escreveu, mas acho que vocês têm razão. Meu emocional é fraco e sou pipoqueiro. O Brasil estreia na Copa do Mundo dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Em grande fase dentro de campo, o camisa 10 é uma das maiores esperanças da seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial. Se você gostou se inscreva para mais fofoca dos famosos.